Depois do que já vimos sobre permutações de n, o n fatorial, e dos vídeos sobre arranjos e combinações, podem já ter reparado em algo que poderão ter achado interessante, mas também um pouco estranho. Vamos começar por rever o que é o n fatorial. n fatorial é igual a n vezes n-1 vezes n-2 vezes... E iríamos continuar até chegar a vezes 1. No fundo, os fatores desta multiplicação correspondem a todos os números naturais, que vão de n até 1, e depois, ao multiplicá-los todos, obtemos o valor de n fatorial, o número de permutações de n. Por exemplo, se quiséssemos calcular o 3 fatorial, isto será 3 vezes 2 vezes 1. Se fosse o 2 fatorial, isto seria igual a 2 vezes 1. E 1 fatorial, seguindo a mesma lógica, iria continuar a decrescer até chegar a 1, mas já estamos a começar no 1. Então, 1 fatorial é apenas 1. E então, e 0 fatorial? Já pensaram nisso? Quando será 0 fatorial? Uma coisa que poderá fazer sentido é dizer, talvez o 0 fatorial seja igual a 0. Já estou a partir do 0, que é um número abaixo de 1, não posso encontrar fatores para ir decrescendo. Então, talvez o 0 fatorial seja 0. Será? Não. Não é verdade. O que iremos ver é que não é este o caso. Não foi isso que os matemáticos decidiram. Por definição, quando falamos de permutações de n, quando falamos de n fatorial, este n é um número natural. Como tal, isto não funciona para 0 fatorial. Lembrem-se, e isto é o que é interessante, que a noção de fatorial é algo que os humanos inventaram, algo que eles acharam que seria interessante, que seria útil. Então, os matemáticos chegaram à conclusão que seria também útil definir o que é 0 fatorial. Mas é algo que é decidido. E aceito pelos outros matemáticos. É aquilo a que chamamos uma convenção. Foi então decidido que o 0 fatorial deveria ser... Tchan, tchan, tchan... Foi convencionado que 0 fatorial deveria ser 1. Eu percebo que, à partida, olhando para a forma como definimos n fatorial, isto parece não fazer qualquer sentido. Mas, uma vez que já trabalhámos antes com arranjos, vou exemplificar porque é que isto é uma convenção útil, especialmente no mundo dos arranjos e das combinações, onde os fatoriais surgem com muita, muita frequência. Muitas das situações em que vi fatoriais foi a trabalhar com combinações e arranjos. Também surgem noutras coisas, mas usa-se mesmo muitas vezes nos arranjos e nas combinações. Vamos, então, ver o caso dos arranjos. Dissemos que se tivéssemos n coisas e quiséssemos descobrir o número de formas para organizá-las em k espaços, isto é, se quiséssemos calcular os arranjos de n elementos k a k, isso seria n fatorial sobre n menos k fatorial. Também dissemos que se tivéssemos os arranjos de n coisas que queremos organizar em n lugares, ou seja, os arranjos de n elementos n a n, isto também corresponde simplesmente a n fatorial. Vamos relembrar porquê. Reparem-se, este for o primeiro lugar, este o segundo lugar, este o terceiro lugar e, por aí fora, até ao lugar número n, então vamos ter n possibilidades para escolher o elemento que arrumamos nesta primeira posição. E depois, para cada uma dessas possibilidades, vamos ter n menos 1 possibilidades para a escolha do elemento a colocar no segundo lugar. Como já tínhamos arrumado um elemento no primeiro lugar, já só restavam n menos 1 elementos para arrumar. Agora, para cada uma destas n vezes n menos 1 possibilidades em que arrumamos dois elementos, vamos ter n menos 2 possibilidades para escolher o que arrumamos na terceira posição. E continuando a subtrair uma possibilidade a cada novo lugar, chegaremos ao ponto em que só temos um elemento para arrumar na última posição. E isto aqui é exatamente o que escrevemos aqui. Isto é igual a n fatorial. Mas e se aplicarmos diretamente esta fórmula? Neste caso, isto teria que ser n fatorial sobre n menos n, n menos n fatorial. E depois, é aqui que podem ver porque é que esta definição, esta convenção, nos vai ser útil. Porque isto será igual a n fatorial a dividir por zero fatorial. Então, para que esta fórmula se continue a aplicar, mesmo no caso em que k é igual a n, que é o que temos aqui, este n está no lugar do k. Este n está no lugar do k. Para que isto seja consistente, para termos uma igualdade entre isto e isto, zero fatorial terá que ser igual a 1. Igual a 1. Então, a comunidade matemática pensou, ei, isto que construímos chamado fatorial, sabem, aquilo que definimos com um ponto de exclamação, depois de um certo número natural, e em que fazemos uma lista de números naturais que decrescem desse número até 1 e depois os multiplicamos a todos. Estão a ver? Bem, para o zero, vamos definir isto. Vamos definir que o zero fatorial é igual a 1. E pronto, ficou assim decidido. É essa a convenção. E é, de facto, bastante útil.